Atenção vaqueirama O meu carrão é de primeira A mulherada eu vou curtindo nas oeiras Tem paredão, uísque, água e coco Se a mulherada acha pouco, nós vai bater o afetão A mulherada enlouquece com o barulho do meu tom Tô bebendo e tô pagando e eu tô achando é bom A mulherada enlouquece com o barulho do meu tom Eu tô beijando na boca e eu tô achando é bom Esse é o vaqueiro mais maturo do Brasil E aliás, gravações Eu sou vaqueiro e tenho fama Tenho dinheiro, tomou de cama Aonde eu chego todo mundo já conhece A mulherada enlouquece com o som do meu paredão Eu sou vaqueiro e tenho fama Tenho dinheiro, tomou de cama Aonde eu chego todo mundo já conhece A mulherada enlouquece com o som do meu paredão O meu carrão é de primeira A mulherada eu vou curtindo nas oeiras Tem paredão, uísque, água e coco Se a mulherada acha pouco, nós vai bater o afetão A mulherada enlouquece com o barulho do meu tom A mulherada enlouquece com o barulho do meu tom A mulherada enlouquece com o barulho do meu tom Tô bebendo e tô pagando e eu tô achando é bom A mulherada enlouquece com o barulho do meu tom Eu tô beijando na boca e eu tô achando é bom